Olá e bem-vindo a todos a mais um vídeo e estamos voltando aqui para o Sítio Carvalho. Aqui é um local que antigamente foi onde se refugiaram os escravos que foram libertos aqui da região de Pernambuco. Moravam aqui na região de Custódia, ele já foi tombado como uma região quilombola. Aqui o nome desse sítio se chama Sítio Carvalho e ele é unido a vários outros nomes. Tem vários outros nomes que formam esse Sítio Carvalho, várias regiões aqui. E aproveitando gente, peço para vocês se inscreverem, deixarem seu comentário aqui nesse canal para a gente prosseguir adiante. Eu agradeço muito a todos vocês. E visitando a população daqui, os moradores daqui, podemos constatar que essa localidade aqui ainda tem muitos descendentes de africanos. São os afros brasileiros que aqui residem. Nesse sítio moram pessoas que não são oriundos dos afros descendentes. Mas, na sua maioria, a gente encontra aqui proprietários antigos que são afrodescendentes, inclusive alguém da minha família. Como meu bisavô, ele morou aqui, enterrou-se nessa capelinha aqui, a gente tem familiares aqui ainda. Nós temos uma prima que mora aqui, bem próximo à capela. E também vários outros primos que moram aqui na Redondeza. Tem uma prima mais adiante. Tem a casa do seu Silvio, que também é nosso primo. É um fazendeiro muito conhecido aqui na região. E a gente está andando por aqui, por esse sítio, para... É, para a gente trazer para todos os nossos inscritos aqui no YouTube, essa história daqui deste local, para que a gente possa conhecer melhor o nosso Pernambuco, a nossa história, a nossa gente. Porque morando aqui, muitas pessoas não conhecem. E Pernambuco é um estado que tem muita história. Desde a fundação, o início de tudo, da colonização pelos portugueses, esse estado aqui tem muita história. E aqui eles estão, e essa localidade já foi tombada como uma região quilombola. Vamos trazer para vocês mais essa visão e uma história aqui no Nordeste, para desfrutar dessa paisagem linda, única, nesse Nordeste do Brasil. Através das pessoas que aqui viveram e fizeram suas histórias. Porque o Nordeste, ele tem identidade. É uma paisagem diferente de qualquer lugar daqui do Brasil. A paisagem do Nordeste, ela é bem peculiar. E esse local aqui tem história. Esse local aqui tem história. Foi basicamente onde iniciou a cidade de Custódia. Muitos pés de avelóis aqui. Aqui é a casa da minha prima, né? As raízes ancestrais dela aqui é muito, muito, muito antiga mesmo. São as mesmas minhas, né? O qual o meu bisavô, ele está enterrado no terreno daquela igreja histórica. E há um tempo atrás quiseram tirar ela, quiseram demolir, para passar ali a linha férrea. Mas aí teve que mudar o trajeto da linha férrea e a igrejinha está de pé. E vamos continuar aqui mostrando a casa da nossa prima e a casa que foi do irmão do meu avô logo aqui à frente. De jasmin. Mandacaru Frutificando Aqui é uma beleza Faz gosto ver Faz gosto ver E agora vamos passar Aí um pouco à frente Vamos na casa aqui da frente Que é do irmão Que pertenceu ao irmão do meu avô É uma casa muito antiga, muito antiga Ela tem na faixa de uns 200 anos É uma casa muito antiga É uma casa muito antiga, muito antiga Vamos ver o tatuado Mesmo só a unha desse cara A unha dele é grande, né? É esse pra cavar Só a unha é pra cavar, né? Só a unha na areia No rio, no bachim, ele vai embora É ligido demais E aí, o que é que ele come? E aí, o que é que ele come? Que bom ter vocês aqui comigo Vamos finalizando Vamos finalizando Mais um vídeo E eu conto com a colaboração de vocês Comentem o que acharam do vídeo Comentem se vocês conhecem esse lugar Aperte no sininho Pra receber as notificações de mais vídeos E inscreva-se no canal Se você ainda não é inscrito, viu? E até logo Deus abençoe a todos Um abraço